Música Tinha uma carinha já que eu não filmava com a câmera na cabeça, né? Tamo junto, cambada! Novela pra macho, olha nós aí! Acho que não, a primeira, mas a segunda, a segunda saída... Tinha um caminhão parado na Lei Baia ali, agorinha ali... A lona do cara tava toda cortada... Foda! Complicado, hein? Mesmo que seja de uma empresa grande, mas não deixa de ser prejuízo, né? E é estranho porque eles tem pátio aí pra ter quanto é canto, né? E eu a cada poucos quilômetros aí eu tenho que tá parando... Um pouco quilômetros assim, né? Quando o trem aperta, né? Porque a merda desse remédio aqui, ele me dá sono! Dô de cabeça e sono! E aí você tá dirigindo e você começa, né? Pescar, né? Aí não é bom, não! Eu não sei se é porque tá... Pela ou não sei o que que é, né? Mas tem que dar um sono infernal também! Nossa, isso é foda! Sono e vontade de mijar, né? Duas coisas! Pois é igual a médica falou, né? Você escolhe! Você trabalha e morre ou você para um pouco e cuida da saúde! Eu trabalho e morre! Eu trabalho e morre! Espera lá, né tia? Trabalha e morre! Ah, meu Deus! São nove horas da manhã, temperatura oito graus! Hora exata do Clam Clam! Nove e uns quebrados! Eu vou lhe carregar... Esse trabalho as vezes aparece, as vezes não! As vezes tem, as vezes não tem! Quando tem eu vou lá e... Vou cobrir ele! Pelo menos a gente tira o do derby! É... Acho que estão renovando todas as... As geladeiras dos supermercados aí, né? Aqui lá a gente coloca fruta, leite, carne, esses negócios aí, né? Os frigoríficos ficam dentro de lá... No supermercado, né? Onde fica a parte dos frios! E... Acho que eles estão renovando! Ou seja, a gente vai lá... Leva os novos... Tira os velhos... Tira os velhos... Aí leva pra essa empresa aqui... Eu não sei o que eles fazem aqui... Aí daqui a gente leva lá pra baixo... Do lado ao lado do escritório... Aí do lado do escritório a gente... É... Descarrega... Num portão os velhos... No outro portão a gente carrega os novos... E vem aqui pra cima de novo... É um trabalho de lona, né? Feito na lona... Mas é bem tranquilo... É bem de boa... Não tem estresse nem nada... Sem correria nem nada... É bem de boa mesmo... E o torre ali da cidade de Telford... Fica... Acima de Birmingham... Um pouco acima aqui... Vai cara, eu vou te passar porque você tá... Você tá muito lerdo... Você tá muito lerdão hoje... Ah... Merda... Porra... Esse aqui só eu que tô dirigindo... Não é porque eu gosto... Que eu me apaixonei nem nada não... Porque ninguém... Ninguém sabe... Quase ninguém lá dos meninos lá... Ninguém... Sabe dirigir esse... É... Esse caminhão... Os caras não sabem... Trocar marcha... Mas... Ou mais... Alguns nunca prenderam... Nunca pegaram, né? M6 Norte... Essa de cá... Acho que nem é a M6 que eu tenho que pegar não... Acho que é a M54... Uma coisa assim... Ou seja... Os motores de caminhão não sabem bater marcha... Não tem mais nada... Não tem mais nada... Você tá gravando... Acho que é aquelas caçambas Que que é Ah, é tipo caçamba Legal, acho que é da Volvo Geralmente é da Volvo Não, essa é da Stonkey 9 milhas pra chegar lá no lugar onde a gente vai carregar Tá próximo aqui já Vim aqui uma vez só Tempos atrás O navego aqui vai levar até lá Mas leva na região aqui Porque não leva na porta da empresa Não sei que ela fica aqui à esquerda A gente passa, vira, volta Uma coisa assim Diesel 1,65 Gasolina 1,44 O diesel tomou uma distância de quase 20 centavos o litro A gasolina era mais cara Agora tá mais barata Tem que acabar com os carros a diesel Botou o preço lá em cima Nunca que o diesel for mais caro Acho que é aqui que vem E o foda é essa carga aqui Que não tem como amarrar nem nada Elas vai solta lá atrás Tem que ir devagarzinho nas curvas e tudo Que a geladeira Ela tem só a parte de trás assim A parte de trás e em cima e embaixo Assim, né Então se você amarra Ela quebra, né Ela dobra no meio Eles não carregaram ainda não Esses caras estão aqui desde ontem Caralho Acho que ninguém carregou ainda É aqui, ó É aqui, ó Bom, o hotel ali tá fazendo pausa ainda Eu já vou chegar e entrar logo Só que antes aqui, deixa eu virar o caminhão, né Sei Sei Outra aqui falou que era de cá Agora o rapaz ali falou que é de lá Entendi bem, né Comenta 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 Vamos lá por essa quilts. Vamos lá.